Tem gente nova no pedaço. Ah, essa aqui que é a prima louca, né? Eu não acredito que você disse uma coisa dessas. Parece que a grosseria é coisa de família. Anda, velho, vai lá na cozinha pegar alguma coisa pra eu comer? Essa visita veio pra causar. Gente, esse aqui é o Duda, o filho da prima da dona Karen. Muito prazer, Duda. Eu sou o Chico, sou cozinheiro aqui da casa. Mas você não tá meio velho pra cozinhar, não? Nesta quinta, nove da noite, Chiquititas. Tchau, tchau.